Oi gente, eu sou a Letícia do blog Crítica Retro e eu tô aqui pra falar sobre a minha paixão pelo James Cagney. Tudo começou no dia 11 de janeiro de 2010. Eu não tive um bom dia não, aquele dia, e eu costumava assistir a Two and a Half Men. Eu perdi um episódio inédito e eu tinha que esperar a reprise depois da meia-noite. Então eu coloquei no TCM, eu tinha algum tempo livre, e o filme que tava começando era O Animigo Público. E eu fiquei muito animada pra ver a Jean Harlow, eu nunca tinha visto nenhum filme dela, mas eu já conhecia essa história trágica da vida dela. Só que o filme pertencia ao James Cagney. Ele era o Astro e a Jean não tinha muito tempo em cena. Mas então eu me apaixonei por ele, pela performance dele, e a partir desse dia ele se tornou o meu ator favorito. Uma das minhas cenas favoritas desse filme é aquele espreme, um grapefruit, da cara da May Clark. O ex-maior da May Clark também adorava essa cena. E eu um dia ainda quero ter uma caneca com essa cena impressa. Dá uma olhada. É tudo pronto, Tom. Você tem uma bebida na casa? Não antes de amanhã, querida. Eu não pedi o que você fez, eu pedi o que você fez. Eu sei, Tom, mas... Eu gostaria... Você tem uma bebida de novo! Eu gostaria que você gostaria muito. Eu gostaria que você gostaria muito. Eu gostaria que você gostaria muito. A minha lista de atores favoritos inclui Henry Fonda, James Stewart, Kelly Grant, Orson Elves, todos eles são muito versátiles. E o James Cagley também. Ele fazia com o mesmo talento filmes de gangster, comédias, musicais, dramas. Ele tinha um jeito todo especial de dançar. E ele era, de fato, durão. Por exemplo, gravando o número principal de A Canção da Vitória, ele quebrou uma costela e continuou dançando como se nada tivesse acontecido. E também, em Belezas em Revista, quando ele começa a dançar em Shangai Liu, ele salva o show e você vê que o sapateado dele é diferente de tudo que você já viu na tela. A vida dele também é fascinante. Por exemplo, ele começou vestido de mulher, dançando, no teatro. E durante sua carreira, ele costumava dar a maior parte do seu salário pra mãe pra sustentá-la. ele tinha muitos amigos no show business, por exemplo, o Spencer Tracy, o George Haraf, o Spencer O'Brien e também a Joan Blundell, que ele dizia que era a mulher que ele amava mais depois da esposa. Ele se casou apenas uma vez e ficou casado por 64 anos. Chamava a esposa Frances de My Bill, uma coisa como minha conta, e ele teve dois filhos adotivos. Assim como várias outras estrelas da Warner Brothers, ele queria roteiros melhores. Só que, ao invés de recusar os roteiros ruins, ele usava os roteiros ruins que lhe dava pra fazer uma zombaria. Então, por exemplo, ele surgia com um visual ridículo. Nessa cena de Jimmy the Gent, ele aparece com um corte de cabelo mais bizarro que eu já vi. Dá uma olhada. Sim. O que? O que? O que? O que? O que? Sempre que eu me sinto mal, que eu tenho um dia ruim, eu sei que eu tenho o James Cagney pra me alegrar. Por exemplo, vendo o filme Hilário, o Pico não tem bandeira. O mesmo clipes e entrevistas dele na internet. Ele tem vários rastros curiosos. A vida dele é muito interessante. Ele era faixa preta no judô, falava yiddish e escrevia poesias. E só como o que eu gosto, uma nota pessoal, o que eu gosto mais dele é que a gente tem o mesmo signo de câncer. Eu não costumo comemorar meu aniversário que é nas férias, de 21 de julho. Então, como eu moro na universidade do James Cagney, eu faço algum doce, eu compro um pedaço de bolo e vejo algum filme dele. O que é mais bacana é que a Barbara Stanwyck faz o aniversário um dia antes dele, dia de 16. E eu posso fazer uma festa dupla, só que é uma pena que os dois não tenham trabalhado juntos. Mas eu fico muito feliz também porque vários filmes dele estão disponíveis no Youtube, no Internet Archive e vocês podem ver de graça. E isso dá pra fazer uma festa de qualquer jeito. E também, se você ainda não gosta de James Cagney, você tá perdendo demais. Por exemplo, olha esse discurso dele no filme de Men. Eu não tô sozinha no meu amor pelo James Cagney, não apenas por essa blogatons, essa blogagem coletiva, mas também eu sei que hoje as grandes personalidades são grandes fãs do James Cagney, como Clint Eastwood e Winston Churchill. Eu também descobri muita gente na comunidade do cinema clássico que adora o James. Eu acho que isso é tudo por hoje, mas porque eu poderia falar sobre ele horas e horas e horas, e sempre ainda faltaria alguma coisa. Então, leiam as outras entradas, os outros posts da blogagem coletiva. E também, vamos procurar saber mais sobre o James Cagney. Torne-se fãs, vocês não vão se arrepender. E sempre haverá mais alguma coisa pra descobrir sobre ele, pra eu gostar ainda mais dele. E não se esqueça de ler o meu post dessas vezes pra admirar o James Cagney. Se vocês ainda não leram, pode ser o pontapé inicial pra um amor duradouro como o meu. Tchau!